Bom dia galerinha, são 5 horas da manhã, hoje dia 8 de novembro de 2014, estamos aqui na cidade de São Paulo, passando pela marginal do Rio DT, na pista expressa, movimento relativamente baixo, é de manhã ainda né, madrugado, mas é bem significativo o movimento, então a gente vindo das baladas, essas coisas, ficar esperto aqui, a ver se tem uns caboclo aqui, toma umas cachaça aí, tipo isso aí ó, vai se atravessando, acho que é um super-homem E, consegui descarregar, descarguei 3 horas da manhã, dormi um pouco até, dormi da chance 10, 11 horas até as 3 da manhã, e vou aproveitar o horário, vou passar São Paulo né, passar São Paulo é um bônus, então, passar São Paulo, pra depois poder, lá na frente, saída lá, eu dou mais uma, uma cochilada lá, se tiver com sono, ou se não, eu dou um cafezão lá e bora né, tem 2 horas da tarde, estamos em casa, se Deus quiser, estamos passando aqui pela ponte, essa aqui eu acho que é da ponte da Vila Guilherme agora, esse aqui que vai pro Brás, São Paulo tem muito viaduto, muito entorno, muito isso, muito aquilo, entendeu? Aí você, se perder com a gareta aí, é complicado você achar o retorno de volta, eu sei, preferir você andar bem devagar, prestando bastante atenção, é bem sinalizado, tem tudo, placa pra tudo que é lá, explicando tudo, mas é bom saber que tá alidadão né? Pelo começo, quando eu comecei a passar São Paulo, eu peguei ali na, acho que era na ponte da Vila, da ponte Cruzeiro ali, que era pra pegar a Avenida do Estado, aí era pra rapaz, não tinha nada né, e não tinha GPS na época, não tinha essas coisas, nada, era na base do Information, a minha sorte que era de madrugada, eu achei umas 2 e meia, 3 horas da manhã, não sei se era domingo, se era um feriado, não tinha nada de se desenvolver, e lá perto do Mercadão Municipal rapaz, não sei o que aconteceu, eu acabei, sabe até que eu fui parar, lá na Avenida São Paulo com a carreta, bem no miolo nervoso de São Paulo, lá não pode, caminhão de jeito nenhum rapaz, você tá doido, tava lá na Praça da Sé passando, lá perto da Catedral da Sé lá com a carreta, mas não foi muito tempo, demorou uma viatura atrás de mim ali, você tá doido motorista, tá doido, mas não, agora tô doido de perdido, eu me perdi ali na entrada da cidade ali, agora não tô tentando sair daqui, você vai pra onde? Eu vou lá pra PC, agora você tá no centro de São Paulo com essa carreta, você tá doido, tem gente que nunca viu caminhão aqui, foi desculpa, fala sério rapaz, falou, vai seguinte, faz o vetor de alguém ó, aí vai tirar o CDV atrás da viatura, vai na contramão, fala, vai lá rapaz, vai lá que vai segurando aqui, aí fui lá, fiz o vetor meio na contramão lá, no clube que tava lá, e daí o guarda me escoltou lá, rapaz, até na pouca lá do carreiro que eu tinha que ir lá, da Avenida do Estado, e fui embora, viu? Mas eu fiquei carrado ali, rapaz, naquele trem ali, que eu não fui fácil não, ó. Tranquilão, agora esse horário é tranquilo, passa aqui, mas daqui a pouco já começa a ficar complicado. Como eu já falei nos vídeos anteriores aí, a Marginal Tietê, o fluxo de veículo, ela funciona da seguinte forma, os concessionamentos na parte da manhã, eles sempre dão sentido no castelo, que é a linguagem que o pessoal fala, que é a rodovia Castelo Branco vai pro interior de São Paulo. Então ele, de manhã, é natural, né, o pessoal vai trabalhar e vai pra cidade. De manhã, normalmente, o tráfego pesado, ele foca sentido Castelo Branco. E de tarde, ao contrário, sentido Ayrton Senna, que é o outro lado lá. Mas é muito relativo, às vezes ele para as ruas, são quatro pistas aqui na pista expressa, passando duas da direita pros caminhões, caminhões automóveis, que eles andam também, né. Mas é pros caminhões, tem a obrigação permanecer na faixa da direita. Tem a pista central e a local. Só que antes de um tempo atrás, quando esse desassoreamento do rio Tietê tem no meio, o rio, entre aspas, né, é um canal de bosta, o maior canal de bosta do mundo, esse rio aí. Chega a ser até descompensado, né. E quando dava essas chetas de foral, a cobrinha marginal, tinha vários lugares aí, várias pontas aí, não passava nada não. Ficava aí, o mais antigo aí deve lembrar, ficava entupido de água aí por cima aí. Ainda hoje, hein, dependendo da quantidade de chuva aí, tem uns pontos aí que dá alagamento ainda. Mas é, melhorou bastante, né. Põe muito, 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 muito investimento aí nesse rio, nesse canal aí. E as consequências, né, do fato em si, se obrigarão a fazer isso aí, né, no marco. Vocês podem ver, São Paulo não para, é 24 horas, direto. Como grandes, como todas as grandes metrópoles, né. Como eu já falei nos vídeos anteriores, o Brasil não se resume só em São Paulo, vai sim, não. Outras grandes capitais, como Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife. E essas capitais, essas metrópoles grandes, hein. Quando não para, não quer, é 24 horas, né, movimentado. É evidente que São Paulo é bem maior, né, porque, levando em consideração que é a quinta maior capital do mundo, né. Você já não subiu, mas um tempo atrás era considerada a quinta maior capital do mundo, a maior cidade do mundo e a maior da América Latina. Então, é muito trânsito. E aí, galera, aqui passando a marginal TNT, aqui é o Sambódromo, no meu lado direito. Não dá de ver muito bem, porque estou filmando com o celular, né. E a... A luminosidade não ajuda muito. Só para vocês terem um pouquinho da base aí. Como que é aí, são 514 agora. Passando aqui na porta do pequirim. Vamos encerrar aí, galera. Um abraço para todo mundo aí. Uma boa madrugada. Tô falando meio mole, tô com sono, acordei mesmo. Tô meio fora do esquadro ainda. Mas eu vou... Só passar a marginal ali e sair lá no rodadel. E depois já vou dar uma... Uma cochilada lá. Aproveitando só para... Sair do São Paulo mesmo. Próxima ponte é a ponte... Pelo de Vesquita Neto. Esse aqui... Um tempo atrás, não sei. Comprar... Um ponte arbeto, tá. Um tombo ali. Um tempo atrás aí, pessoal, era... Não faz muito tempo não, hein. Esse aqui era o inferno de motoqueiro. Os caras brotavam do chão Quando você via Estava de baixo, de cima estava do lado E Nossa, era muito, morria muita gente E dava um acidente Por causa da alta velocidade Que tinha, que agora diminuiu Antes era 90 km por hora Tinha esse negócio de 70 km Pra caminhão, os caras desciam o sarrafo E os motoqueiros Esturando Que nem doido ainda bem Aí agora é proibido Vou rodar um toqueiro aqui na Marginal TGT Então ajudou muito Porque a moto Ela tem um desenvolvimento muito rápido Você olha que a tela atrás Que você pisca e já está aqui na sua frente Então cuidado Um abraço galerinha